A paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Estão aí com saúde? Graças a Deus pela vida de cada uma de vocês, graças a Deus por vocês estarem participando da Escola Dominical, aqueles que ainda não podem, que estão seguindo os nossos vídeos, que Deus os abençoe grandemente, que Deus supra todas as suas necessidades. Criança, hoje nós vamos estar aqui na nossa terceira lição desse quarto trimestre. Graças a graças a Deus, estamos acabando este ano de 2020, né? Estamos já no quarto trimestre, né? Daqui a pouco aí já é Natal, já é Ano Novo, né? Os dias estão corridos, né? E louvamos a Deus por nós estarmos aqui. Louvamos a Deus pela vida de vocês, que nos assiste daí, né? Eu daqui, vocês daí e todos nós juntos buscando a Deus, buscando a sua paz e a sua alegria, porque é só Ele que tem para nos dar, amém? Crianças, hoje nós estamos então na nossa terceira lição, pelo título Novos Amigos a Vista. O nosso textual diz assim, ó, disse-lhe Jesus, venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Nossa, tia, mas como pode a pescar gente? Como assim? A gente sabe que pesca peixe, mas pescar gente? Como, tia? Então nós vamos assim, dar início à nossa lição de hoje, né? Nossa lição número 3. E olha só, crianças, estava ali no mar da Galileia dois jovens, sendo eles irmãos, que era Simão, Simão Pedro, né? E André. E eles estavam pescando lá no, perto, perto do mar da Galileia. Eles moravam numa cidadezinha lá perto, chamada de Cafarnaum. Cafarnaum ficava à beira-mar da Galileia. Então, essa profissão antigamente, como ainda é hoje, é uma profissão muito boa, né? Dos pescadores. Por que, tia? além deles levarem o alimento para casa, eles podiam vender os peixes que eles pescavam e eles eram, eles faziam o que? Eles traziam o mantimento, a necessidade, para sofrer a necessidade deles. Então, além deles comerem os peixes, eles vendiam e também davam aos seus amigos, os seus familiares. Então, estava ali André, né? E Simão Pedro. Olha só, aquela profissão que eles trabalhavam, né? Essa profissão de pescador, ela era muito valorizada naquela época. Então, crianças, eles conheciam algumas habilidades do mar. Eles tinham também algumas habilidades para estar ali no mar pescando. Eles sabiam que dia, se era noite, se era durante o dia que eles iam conseguir pescar mais peixe. Ele sabia qual era a profundidade que tinha peixes maiores e outros peixes menores. Então, assim, essas habilidades, eles foram adquirindo com o tempo em que eles trabalhavam de pescadores. Olha só, aqui, crianças, na nossa lição de hoje, nós vamos falar assim, que nós vamos conhecer, né? Falaram? Conhecer. Que o mar lá da Galileia, onde eles ficavam, né? Eles estavam perto do mar da Galileia. Eles moravam perto do mar da Galileia, numa cidadela chamada Cafarnaum. Então, quando eles estavam lá no mar pescando, e de repente, crianças, o que que acontece? Passa Jesus. Passa Jesus. Passa Jesus, que estava escolhendo, né? Chamando os seus discípulos. Jesus tinha os seus critérios, que aos nossos olhos nós não conseguimos entender, né? Quando ele chamou os seus doze discípulos. E Simão, Pedro e André, que eram irmãos, são um dos, foram os dois também, dos doze, né? Discípulos que Jesus chamou para estar lado a lado com ele, fazendo a sua obra e aprendendo a pregar a sua palavra. Então, Jesus passou e viu lá André e Simão Pedro. Jesus vai falar para eles assim, olha, vem comigo, eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. Criança, como que pesca? Como que pode ser assim? Como que vai fazer isso? Até então, a gente conhece pescar peixe, tia. Mas pescar homens, como? Então, crianças, a partir daquele momento, que eles estavam naquele lugar que era bem situado, né? Cafarnaum, era um lugar alto, né? Bem bonito, próximo do mar, aonde eles ganhavam o seu sustento. Quando Jesus passou e o chamou, olha, vem após mim que eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. Olha só, crianças, Jesus, ele sempre teve a sua forma e a sua maneira de escolher os seus discípulos, né? Que nós não entendemos. Então, quando, olha só aqui, Jesus passou, estava lá Pedro, né? Pedro, Simão e André. Jesus passou e falou pra eles o quê? Vem comigo que eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. Olha só, crianças, como, tia, quer pescar homens? Jesus chamou André, André e Simão e Pedro para aprender a sua palavra, aprender com ele e como eles iriam chegar até as pessoas, como que eles iriam ganhar as pessoas através da poderosa palavra de Deus. Aqueles dois discípulos, né? Pedro e Simão, Simão, Pedro e André, eles largaram imediatamente a rede. Eles largaram o barco e seguiram a Jesus. Mas você sabe por que eles seguiram a Jesus? Estão assim, sem questionar, sem perguntar nada. Eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Então, eles pegou de imediato, assim que Jesus os chamou, eles deixaram tudo o que ele estava fazendo e fizeram como o outro discípulo da semana passada que nós contamos. Igual a Mateus, deixou tudo o que estava fazendo e seguiu a Jesus. Então, a partir daquele momento, Jesus começou o quê? Eles andavam com Jesus e eles viam tudo o que Jesus estava fazendo. Eles viam sobre os milagres de Jesus, como Jesus se aproximava dos pecadores, como Jesus amava as pessoas. Jesus não fazia sedição de pessoas. Jesus, ele amava tanto o pecador como aquela outra pessoa boazinha. Jesus não se afastava de ninguém. Jesus não fazia o que o pecador fazia. Mas Jesus amava o pecador, como hoje ele ainda ama. Então, quando ele chamou Simão, Pedro e André, eles começaram a ver que Jesus era uma pessoa diferente. E eles quiseram fazer da forma que eles viam Jesus fazendo. Então, a partir daquele momento que eles tiveram esse aprendizado, eles começaram o quê? A fazer a obra de Deus. Eles começaram a ganhar almas para o reino de Deus. Eles falavam do amor de Jesus, de como Jesus amava as pessoas, de como Jesus deixou o seu reino lá no céu e veio aqui para a terra para dar o perdão a nós que somos miseráveis pecadores. Então, aqueles homens começaram a aprender com Deus, com Jesus e começaram o quê? A ganhar almas para o reino de Deus. Olha só, quando Jesus falou para eles, olha, vem comigo, vem, vem, vem. Sabe o que vocês vão começar a ser agora? Pescadores de homens. Então, Jesus quis dizer o quê? Que a partir daquele momento, eles seriam ganhadores de almas para o reino de Deus. E isso, crianças, era algo assim que não tinha preço para esses homens que largaram tudo. Eles largaram tudo. Toda aquela habilidade que eles tinham para pescar, para conhecer o mar, para conhecer os peixes. Em que lua eles podiam sair? Em que noite que eles não iam pescar nada? Toda essa habilidade que Pedro, Simão, Pedro e André tinha, Jesus usou, começou a trabalhar neles essa habilidade para que eles pudessem trabalhar para o reino de Deus. Olha só, crianças, quando Jesus nos escolheu também, nós tínhamos a nossa habilidade. Cada um nasceu com um talento, né? Cada um de nós nascemos com um talento. E quando Jesus nos chamou, quando nós aceitamos a Jesus, Ele começou a atrapalhar, a desenvolver essas habilidades em nós. De amar o próximo, de perdoar, né? De não fazer acepção de pessoas, de não perseguir os nossos amigos. Sabe aquelas pessoas que falam mal de nós? Porque se nós perseguimos elas e começaram a tratar elas da mesma maneira que elas nos tratam, mal por mal, que mérito nós vamos ter? Nós não vamos estar fazendo, agindo como filhos de Deus. Então, nós temos que ser o quê? Pessoas diferentes. Pessoas, nós temos que ser pessoas assim como Jesus foi. Olha só, Jesus foi uma pessoa amável. Desde pequenininho, Ele crescia em graça, né? E em conhecimento. Ele buscava conhecer as coisas de Deus e nele não houve nunca erro algum, pecado algum. Porque Ele sempre estava buscando fazer aquilo que agradava a Deus. E diante dos homens, das pessoas que estavam ali em volta dEle, as pessoas viam o quê? Graça nele. As pessoas viam que Ele era uma criança diferente. As pessoas viam que existia amor nele. Que existia a empatia, né? Jesus estava sempre tomando o lugar do outro, assim, na questão de dores, né? Jesus estava sempre fazendo pelo outro aquilo que Ele queria, gostaria que fizesse por Ele também. Então, crianças, hoje que nós possamos guardar esse aprendizado e saber, crianças, que nós não estamos servindo a Deus porque a gente quer. Ou, ah, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Ah, porque minha mãe quer que eu vou para a igreja. Ah, porque minha avó quer me levar para a igreja. Não. Deus tem um chamado na nossa vida. Que é para nós trabalharmos para o Seu reino. Ganhar almas aonde a gente estiver. Olha só que coisa linda, crianças. Quando a gente, nós chegamos numa classe, né? Numa classe de alunos. Lá tem todo tipo de criança. Tem a criança que é moreninha, a criança que é loirinha. Tem aquele que é japonesinho. Tem aquele que é bem alemãozinho, bem clarinho, cabelo loiro. Tem aquele que tem o cabelinho preto, tem aquele que tem o cabelinho enroladinho. Jesus se agrada se nós ficarmos fazendo acepção. Ah, esse é meu amigo ou esse eu não gosto? Ah, esse aqui faz coisa errada. Eu não gosto dele. Jesus se agradaria disso? Não. Jesus quer que nós façamos o quê? A diferença. Jesus quer que nós nos abracemos todos iguais. Jesus quer que você seja amigo de todos. Seja no meio da sua família, seja no grupo da igreja, seja lá na sua classe, na escola, no colégio onde você estuda. Jesus quer que você faça a diferença. Às vezes você vai ter uma oportunidade de falar do amor de Jesus. E às vezes você não vai ter essa oportunidade. Mas através do seu comportamento, das suas atitudes, que provavelmente ela será diferente de outras pessoas, de outras crianças. As crianças vão querer o quê? Saber por que você é assim, por que você é tão bonzinho. Nossa, ah, eu gosto tanto daquela menina, daquele menino, ele é tão bonzinho. Ah, eu quero mandar com ele. Eu quero... Nossa, ele me ajuda lá na classe. Aquela lição que a professora dá e eu estou com dificuldade lá em matemática. Ou para entender algum desenvolvimento do texto, né? Alguma interpretação do texto. Ah, eu estou com uma dificuldade. Nossa, mas aquele amigo ali, ele é bom nessa matéria. Ô, amigo, dá uma força aqui para mim, você pode me ajudar? Então, isso é agradável a Deus. Né? Isso, crianças. Deus se agrada quando nós agimos diferente. Quando nós não buscamos amizade só por conveniência. Mas buscamos amizade porque queremos estar todos juntos. Todos fazendo a mesma coisa. Eu não vou amar mais esse por aquilo que ele tem para me dar ou para me ajudar. Mas eu vou amar ele por ele ser uma pessoa que... Escolhida por Deus. Foi Deus que permitiu que ele nascesse. Ele é uma obra de Deus. Tia, mas ele não vai para a igreja, ele é bagunceiro. Mas ele é uma obra de Deus. Ele foi feito à semelhança de Deus. Nós, nós todos, fomos feitos... Quando Deus falou para Adão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, são todos nós. Todos nós. Não foi só quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e criou Adão, não foi só Adão que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Fomos todos nós. Então, para nós agradarmos a Deus, nós temos que amar aquilo que ele criou. Então, crianças, seja diferente. Faça diferente. Ama o seu próximo. Seja uma boa companhia para todos que estiveram ao seu redor. Hoje a gente não pode estar muito pertinho por conta do isolamento social. Mas mesmo assim, no isolamento, você pode ser uma pessoa agradável. Eu posso ser uma pessoa agradável. Porque nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é aquele que nos ensina a nos comportar diferente. Amém? Que eu e você façamos a diferença. Que eu e você, que o mundo, que todas as pessoas possam ver o brilho de Cristo em nós. As atitudes boas de Cristo em nossas vidas. Amém? Conto com você, hein? Vai lá no nosso canal. Ade, Angelical Kids. Dá um likezinho. Se inscreva lá, crianças. Convide as pessoas para se inscrever no nosso canal. Ade, Angelical Kids. E aí vocês vão estar recebendo nossos vídeos da Escola Dominical. Como também vão estar recebendo outros trabalhos das nossas crianças. Tá bom? Olha só. Conto com vocês. Dia 24. Dia 24. Teremos o nosso culto aqui presencial com as crianças. O nosso congresso. Somente com as crianças local. Por conta do isolamento social. Não vamos poder convidar as outras igrejas. É tão gostoso ter a igreja cheia de crianças. Mas dessa vez a gente não vai poder fazer. Por conta do distanciamento que tem que ter, né? De uma pessoa para a outra. Mas eu conto com você que está aí me assistindo. Vem aqui prestigiar o trabalho das nossas crianças. Com certeza Deus falará contigo. Amém? Que Deus vos abençoe. Que ao chegar esse vídeo em sua casa. Você possa realmente olhar para dentro de você. Reconhecer. Observar se as suas atitudes têm sido ou não agradáveis a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Eterno e soberano Deus. Te damos graça por esta oportunidade. Te damos graça, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que nos alerta em todo o tempo. Que nos ajuda, Pai. Que nos faz querer ser pessoas melhores, Pai. Nos ajude, Senhor. A ter empatia pelo nosso próximo. Nos ajude a nos pôr, Pai. No lugar do nosso próximo em seu sofrimento. Nos ajude, Senhor. Para a glória do Teu nome, Santo. Conforta e alegre o coração de cada uma das crianças. De cada familiar que está assistindo esse vídeo, Senhor. Para a glória do Teu nome. Amém? Crianças, um abraço bem forte. Em cada uma de vocês, sabe? Aquele abraço virtual. Aquele abraço virtual. Mas um abraço cheio de amor e de carinho. Amém? Eu amo vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. 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 Obrigado.